Música Esta é mais uma sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Tem muita coisa em debate por aqui. Fiscalizações, apresentação de projetos de lei e tudo que vai para a votação, a gente acompanha ali naquele telão de forma totalmente transparente. E você sabe, o que acontece aqui reflete aí fora na vida de cada cidadão. Desde grandes projetos de infraestrutura, como as novas rodovias e a rota bioceânica, que impactam toda a logística e desenvolvimento do nosso Estado. A atenção com o meio ambiente e a proteção dos recursos naturais, a evolução dos serviços públicos como a educação, saúde, segurança e lazer, passando pela luta das coletividades até a conquista de direitos individuais. A Assembleia está com as portas abertas, mas você pode acompanhar tudo pela sua casa, pelas plataformas e redes sociais. Está esperando o que? Moderna. Próxima. Nossa. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Estado do Pantanal. Apoio, Loja G, a gigante do seu lar. MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. SESC. Educação que conduz para o futuro. DBC Agora. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos. Opa! Chegamos ao mês de dezembro. O último do mês do ano, hein? Quem diria? Sejam bem-vindos ao mês de dezembro. Oh, coisa boa! Sexta-feira, sua linda! Tem muita gente que gosta de sexta-feira, né, seu Matheus? Você gosta? Sexta-feira, sua linda! Oh, coisa boa! TVC Agora está no ar, na sua TVCHD, ao vivo! Ao vivo também, no facebook.com.jpnewsms, facebook.com.culturatvc. Rapaz, mês de dezembro, seu Barros. Mês de dezembro. Dingombel, coisa boa, gente. Eu amo! Amo o mês de dezembro. Você gosta? Eu amo! Por tudo, por tudo, por tudo. Esse clima de festa, esse clima de Natal, fim de ano. Eu amo esse mês de dezembro. Que delícia, né? Mas vamos aos destaques do programa de hoje. Oh, preste bem atenção. 356 milhões de reais estão parados. Já pensou esse dinheiro? Que coisa boa, né? Que coisa boa, né? Pois é. E toda essa grana pode ser sua. Trabalhadores, pessoas que trabalharam com a carteira assinada em 2021, não foram fazer o saque do abono PIS-PASEP. E o dinheiro está lá, gente, parado, esperando você sacar. Então, daqui a pouco a gente tem uma reportagem sobre o PIS e o PASEP. Vamos com os destaques do repórter Emerson Willian. Olá, muito bom dia para você que está acompanhando o TVC Agora. Hoje, 1º de dezembro, é o Dia Mundial de Combate à AIDS e o HIV. Eu trago uma reportagem hoje que vai falar sobre a prevenção e o número elevado de casos registrados aqui em Três Lagoas. Já, já você acompanha a reportagem. Muito bem. Famílias estão sem renda após incêndio em cooperativa. Está lembrado? Aquela onda de calor que acabou provocando aquele incêndio numa cooperativa, na cooperativa Arara Azul. Pois é, agora as famílias estão sem renda e precisando de uma ajuda. Quem chega com o destaque é ela, a repórter Ana Cristina Santos. Olá, para você que acompanha o TVC Agora, daqui a pouquinho tem reportagem especial. Hoje nós vamos contar a história do seu Severiano, esse idoso que continua vendendo picolé nas ruas da cidade. Daqui a pouquinho. Caramba, estou louco para conhecer a história desse senhor aí, desse trabalhador. Que bacana, hein? Bacana mesmo. Daqui a pouco a reportagem completa falando aí desse trabalhador. Que figura. Já vi ele nas ruas de Três Lagoas, viu? Já vi ele por aí empurrando o seu carrinho. Gente, na noite de quinta-feira um homem foi esfaqueado na Vila Piloto. Nem a chuva da trégua, seu Barros. Nem a chuva. Quem chega com o destaque do setor policial é ele, o repórter Alfredo Neto. Olá, Israel. Daqui a pouco queremos falar de um caso de estelionato, aonde um colombiano e duas mulheres usavam documentos falsos para aplicar golpes entre as lagoas. E ainda, tentativa de homicídio. homens faqueados ao cobrar freezer de conserto e acabar aí levando uma facada no abdômen. Daqui a pouco todos os detalhes. Que isso, hein? Que isso. Vem pra cá. Hoje nós temos também entrega de prêmios. Ontem, nós encerramos aí a promoção Grupo RCN Paga o Meu Boleto. Ontem foi o fim da promoção RCN Paga o Meu Boleto. Sabe quantos mil nós chegamos? Mais 16 mil reais em prêmio. Dinheiro vivo. Pago ali, ó. Nota em cima de nota. É, meu amigo. Porque aqui não tem esse negócio de, ah, depois você passa ali e pega um presentinho. Não. Compromisso do Grupo RCN é ali, ó. Prometeu pagou. Dinheiro vivo. Mais 16 mil reais em prêmios pagos. E hoje nós teremos aqui a entrega de prêmios das duas lojas participantes, junto com os clientes que também fizeram aí. Vamos passar o final de semana com grana. Já recebeu, seu Barros? Ainda não, né, seu Barros? Ai, meu amigo. Aquele desespero, né? Dia 1º de dezembro, você falou assim, nem pra ser o 5º do dia útil, né? Pois é. Pessoal que participou da promoção Grupo RCN Paga Meu Boleto, vamos passar o final de semana aí, ó. Cabo Fufa no bolso. Hoje também vamos falar do reality. Essa ronda é minha. Gente, faltam apenas 9 dias pra que você mande o seu vídeo para o nosso WhatsApp, 3509-7500. Pode deixar aí, diretor. Obrigado, viu? Essa ronda é minha. 9 dias pra que você mande o vídeo para esse WhatsApp aqui e possa concorrer aí ao direito de participar do reality. Já, já o Leandro tá vindo aí, porque tem vídeo novo das pessoas que estão mandando aí o vídeo. Vai passar por uma banca examinadora e vai direto subir em uma moto e concorrer aí, disputar aí. O último reality foram 72 horas. Já pensou? Rapaz, 3 dias, 4 dias já. É 4 dias. 72, 24 horas. É isso mesmo. 4 dias. E você, está preparado? E você vai encarar? Bora participar conosco. Essa ronda é minha. E você, é claro, pode participar comigo, mandando a sua foto, mandando a sua selfie, mandando a mensagem de texto, mandando a nota de áudio. 3509-7500. É o WhatsApp do TVC agora. Vem junto comigo, fazer parte aí deste programa, que tem informação, tem entretenimento e, claro, prêmios para você. TVC agora está no ar. Esta é mais uma sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Tem muita coisa em debate por aqui. Fiscalizações, apresentação de projetos de lei e tudo que vai para a votação, a gente acompanha ali naquele telão de forma totalmente transparente. E você sabe, o que acontece aqui, reflete aí fora na vida de cada cidadão. Desde grandes projetos de infraestrutura, como as novas rodovias e a rota bioceânica, que impactam toda a logística e desenvolvimento do nosso Estado. A atenção com o meio ambiente e a proteção dos recursos naturais. A evolução dos serviços públicos, como a educação, saúde, segurança e lazer. Passando pela luta das coletividades, até a conquista de direitos individuais. A Assembleia está com as portas abertas, mas você pode acompanhar tudo pela sua casa, pelas plataformas e redes sociais. Está esperando o quê? Moderna. Próxima. Nossa. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Estado do Pantanal. Vem para a Black Friday Lojas G. Todos os departamentos com até 50% de desconto. Conjunto 10 potes de R$19,99 por R$9,99. Caixa organizadora 50 litros por R$34,99. Espelhos 51 por R$111 centímetros com moldura de R$159,99 por R$79,99. Na Black Friday das Lojas G, você encontra ofertas de verdade. E ainda partela em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Ó, inscrições abertas para o curso técnico em Agropecuária Senar MS. Eu acho que esse é o seu perfil, hein, Matheus? Conhecimento sobre os diversos setores do agro. Curso todo presencial com aulas práticas no Centro de Excelência do Senar MS. Tem ainda técnico em Florestas, curso noturno. Dá para aconselhar numa boa, hein? E são gratuitos. Eu acho que esse é para mim. Cursos técnicos Senar MS. Inscreva-se já! Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora. Num novo endereço. Avenida Clodaldo Garcia, 20m3. Uma loja mais ampla, bonita, com preço especial para você, cliente. Isso mesmo, pessoal. E semana que vem a Verde Flora vai estar repleta de novidades. Faça aqui, dê uma conferida. E não se esqueça que final de ano está aí. Vem aqui e cumprir os produtos e as novidades para deixar a sua casa, seu escritório, seu rancho cada vez mais bonita com as plantas aqui da Verde Flora. O endereço certo é aqui da Verde Flora. Mas e aí, o que vocês me contaram? Ah, vocês viram a notícia sobre o aquecimento global? Pesquisadores disseram que 2023 deve ser o ano mais quente dos últimos 125 mil anos. É por isso que a gente precisa de fontes de energia renovável. Claro, a camada de zona é uma possibilidade de vida. Fora do que a notícia, quem não busca informação nos veículos de jornalismo profissional fica sem argumentos. O perigo da desinformação é um dos temas do primeiro Fórum Mídia Com. Dia 24 de novembro, às 19h, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo. Participe! Realização, Associação das Emissoras de Rádio e Televisão de Mato Grosso do Sul. Apoio! Governo de Mato Grosso do Sul, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público Estadual e Sebrae. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre pro Mundo das Tintas! Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento! Aproveite para conhecer nossa nova loja na Rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. O SESC tem a educação que te conduz para o futuro. E sabe por quê? Porque aqui a tecnologia é nossa aliada. Porque nós somos bilingües e certificados por Cambridge. Porque nossa estrutura é completa. E tudo isso contando com material didático, já incluso na nossa mensalidade. SESC, o futuro já está pronto para mim. Está na hora da previsão do tempo. Dezembrou, 1º de dezembro de 2023, começa com o sol, céu aberto, mas tem previsão de chuva. Beleza, hein? Eu estava lá agora na região ali perto do bairro Paranapungá, fazendo uma reportagem. Rapaz, pensa num sol ardido. Pensa naquele sol ardido. Não é quente, é aquele sol ardido. Ou seja, típico da primavera, já sentindo ali aqueles resquícios do verão. Ou seja, sol, calor, umidade. Quando vem a tarde, bum! Aquela tromba d'água. Tem previsão de chuva para Três Lagos. E essas instabilidades atmosféricas ocorrem principalmente durante o período da tarde ou da noite, devido ao aquecimento diurno. É o que afirma aí o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul. A região sudeste de Mato Grosso do Sul tem previsão de tempo estável. Porém, não está descartado aí chuvas. O restante, norte, sul, leste, oeste, chuva. Abre aqui a janela do TVC agora para a gente ver as imagens de hoje cedo feitas pelo nosso repórter aí. Foi o Max Silva, não foi? Lindíssimas! Gente, é ou não é um quadro? Cartão postal de Três Lagos. Eu amo esse lugar aqui, gente. De cidade. Gosto muito. Dá uma corridinha em torno da lagoa. Depois daquela corridinha, uma caminhada. Sento ali naquele piócio, tomo uma aguinha de coco. Caramba! Olha, faz bem não só para a saúde física, mas como faz bem para a saúde... Até passou aqui, você viu? Para a saúde emocional. Faça isso. Acorde cedo, faça uma caminhada. Vai caminhando de boa. Uma, duas, três voltas. Depois dá uma corridinha. Senta ali, toma uma água de coco. Você vai ver como que faz um bem para o seu lado emocional. Gente, que imagens lindíssimas do nosso repórter cinematográfico. Aí, o Max Silva. Como eu disse, sol, céu aberto, poucas nuvens, mas tem previsão de chuva e vamos saber como fica o final de semana aqui em Três Lagoas e as principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Abrindo na tela, aqui em Três Lagoas, o sábado promete ser nublado. Mínimas de 24 graus, máxima de 37. Aquela onda de calor está chegando. Já em Brasilândia, tem chuva prevista no sábado. Mínimas de 24, máxima de 36. Água clara, mesma coisa, tem chuva prevista no sabadão. Mínimas de 23, máxima de 35 graus. Virando a página, chegamos em Aparecida do Taboado. Por lá, também, tempo nublado, mínimas de 23, máxima de 34 graus. Paranaíba, mesmo cenário, 24 graus é a temperatura mínima, 35 graus é a máxima. E Inocência, fechando o nosso giro pela costa leste, também terá tempo nublado no sábado e 34 graus é a temperatura máxima. Já no domingo, no ambiente mais aberto, tem chuva prevista aí para Três Lagoas. Tá bom? Muito bem. Agora, atenção, hein, gente? Atenção, pais, mães, começa hoje o prazo para realizar a matrícula e a rematrícula dos alunos da Rede Municipal de Ensino aqui de Três Lagoas para o ano letivo de 2024. E a meta do município é matricular mais de 17 mil estudantes. O repórter Emerson Winnie esteve na Secretaria Municipal de Educação e traz os detalhes. Hoje, 1º de dezembro, se inicia o período da pré-matrícula na Rede Municipal de Ensino aqui em Três Lagoas. Sobre este assunto, eu vou conversar com a diretora da Central de Matrícula, Elisângela Aguiar. Elisângela, conta para a gente de quando até quando vai o período de pré-matrícula e são quantas vagas destinadas para o ano de 2024 aqui no município. Isso. Nós iniciamos hoje a nossa rematrícula que vai do dia 1º a dia 20 de dezembro concomitante com a nossa matrícula para os nossos novos estudantes. Aqui também vai do dia 1º ao dia 20. Na segunda etapa, para aqueles que não conseguiram os novos estudantes fazer essa matrícula, nós temos do dia 8 ao dia 26 como segunda etapa para esse processo e a partir do dia 7 de fevereiro, também caso ele ainda não tenha conseguido vir nas duas primeiras etapas, ele consegue, ao longo desta data, a partir de todo o ano, fazer a matrícula na nossa reme. Certo. São quantas vagas? Atualmente, mais de 17 mil vagas que estarão disponíveis para os nossos estudantes. Certo. E são quantas escolas, incluindo 6, escolas municipais aqui no município? São 41 no total. E vai atender de que idade a que idade a pré-matrícula? Isso. É de 0 a 14 anos, de 0 a 3 anos e 11 meses nos centros de educação infantil e a partir de 4 anos, que são pré-escolas que também 6 atendem e as escolas até 14 anos. E por onde que pode ser feita a pré-matrícula? A pré-matrícula pode ser feita aqui mesmo, na central de matrículas na rua Alexandre Costa, 130, ou então pelo site da prefeitura, o qual nós disponibilizamos um link e que ele consegue fazer essa pré-matrícula de forma digital. Certo. A equipe de jornalismo do Grupo RCN de Comunicação fez um levantamento em agosto deste ano que mostrou que mais de 800 alunos estavam fora, não conseguiram vaga na rede municipal de ensino. Como a Secretaria Municipal de Educação está preparando, qual a estratégia que está adotando para o ano que vem para incluir esses alunos? Eles vão se tornar prioridade nesse período de pré-matrícula? Explica para a gente esse detalhe. Isso. Nós estamos sendo incansáveis na busca de novas estratégias, de analisar como nós podemos fazer. nós aumentamos o quantitativo de vagas do ano anterior e este ano essa lista está em 657 crianças e todos aqueles que já renovaram o cadastro até dia 30 que foi ontem, eles estão com as vagas garantidas. E a lista de espera, nós queremos que este ano ela seja realmente menor e que nós possamos atender o maior número de crianças. Outra situação preocupante também é a invasão escolar, a educação é um direito fundamental de crianças e adolescentes. Como aqui no município está esse quesito? Como está a invasão escolar? A secretaria tem feito busca ativa para colocar essas crianças nas escolas, nas creches? Conta para a gente. Sim, esse quantitativo do ano 2023 ainda nós não podemos computar porque o ano ainda não se finalizou. Mas as ações que são feitas são buscas ativas constantes, um olhar muito cuidadoso dentro das unidades tanto em CIs quanto nas escolas para que possa garantir o direito de acesso da criança tanto quanto a sua permanência. No ano passado o índice dos anos iniciais foi em 0,3% e dos anos finais em 7,2%. Esse 7,2% a gente tem que considerar o plano de aceleração que era à noite e que muitos também tiveram uma evasão por conta disso. Então esse índice é um pouco hoje alto devido a esse plano de aceleração. Certo, muito obrigado pelas informações. Muito bem, tá aí então aí, né? Corre, leve os documentos para você que deseja fazer a matrícula e para os alunos a rematrícula, tá bom? 536 milhões de reais, seu Matheus barcos. 536 milhões de reais. Não, não tô falando da mega cena da virada não. Esse dinheiro já está disponível. Sim, lá na caixa. Faz o seguinte, pega aí o seu cartão, quem tem cartão do cidadão já recebeu na conta. Mas quem tem carteira de trabalho e não tem conta na caixa, nem o cartão do cidadão, vá até uma agência e de repente você tem o direito de sacar. Tô falando do PIS e PASEP. Pois é, está disponível, mas muitos trabalhadores nem sabem do direito. Confira na reportagem. O abono salarial PIS-PASEP pago neste ano é referente ao ano base de 2021. Foi depositado diretamente na conta dos trabalhadores que possuem cartão do cidadão e conta na caixa econômica. Acontece que mais de 536 milhões de reais estão parados aguardando pelo dono. Mas há trabalhadores que não sabem que têm o direito ao saque, como explica o advogado previdenciário Márcio Oliveira. Todas aquelas pessoas que trabalharam pelo menos 30 dias registradas no ano base, no caso do ano anterior, e que nos últimos cinco anos essas pessoas que estão contribuindo, que trabalham eventualmente, essas pessoas têm direito. De acordo com o Ministério do Trabalho, mais de 153 mil trabalhadores não fizeram saque do PIS e do PASEP. Este valor está estimado em mais de 536 milhões de reais. Ainda de acordo com informações do Ministério do Trabalho, o maior pagamento do PASEP neste ano foram para os servidores públicos. E a maior quantia parada nos cofres das agências da Caixa é de trabalhadores do setor privado que não sabem ou não tiveram acesso à informação como aconteceu com o Clodoaldo Veranês. Falta de informação, eu mesmo não sabia. E agora? Agora sabendo, vou ver no aplicativo ver como é que vai passar cá, né? Quem sabe? Não, não é lá, né? Não, não dá para gastar no Natal. O advogado Márcio Oliveira explica que os trabalhadores que possuem conta na Caixa ou Cartão Cidadão recebem o direito na conta, mas aqueles que não possuem conta devem procurar uma agência para realizar o saque. Então, tem que procurar nesses casos, tem que procurar agência da Caixa Econômica Federal mudando a sua carteira de trabalho para verificar com base nos dados constantes na carteira de trabalho e com base no seu número de identificação trabalhador, o PIS que o pessoal conhece, para verificar se tem valores para ser sacados. Então, apresenta os documentos pessoais e faz o saque naquele momento. Tem direito ao PIS pessoas que trabalharam com a carteira assinada em 2021 e teve o rendimento menor que dois salários mínimos por mês. O valor do abono vai depender de quanto tempo a pessoa esteve empregada, como pontua o advogado previdenciário. Uma coisa que é importante esclarecer é que muito se fala que as pessoas têm direito a um salário mínimo de abono. Não funciona dessa forma. O salário mínimo é o valor máximo que a pessoa pode receber. Aquela pessoa que trabalha nos últimos 10 anos com registro em carteira de trabalho, essa pessoa pode receber um salário mínimo. Mas isso existe uma tabela progressiva com valores que começam em R$109. Então, se essa pessoa trabalhou no ano anterior por 30 dias, ela não vai receber um salário mínimo, ela vai receber R$109. Então, se você se enquadra nessas pessoas que trabalhou com carteira assinada e ainda não fez o saque do abono, vá até uma agência da Caixa, como explica a Bianca Coelho, que fez o saque do abono. Tem que ir lá na Caixa, entrar lá dentro aqui na minha conta, eu perdi o meu cartão, entrar aqui lá dentro, levar o documento e falar que quer sacar o piso. É, meu amigo, é. Se você trabalhou com a carteira assinada em 2021, certo? Estava ali, registrado, e não tem tanto conta corrente na Caixa Econômica e nem o cartão do cidadão, pode ir lá que você tem direito a fazer o seu saque do piso. Depois, reclama, ah, eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, mas o direito, que é o abono do piso do Pazé, está lá esperando 536 milhões de reais. Já pensou? Que coisa. E por falar em dinheiro, como eu mesmo digo, que aqui no grupo RNCN não tem esse negócio, prometeu, tem que pagar. Por favor, dona Isabel, molha a mão do pai. Oh, mano, esses últimos dias tem caído dinheiro na minha mão. olha, 200, 300, 400, 500 reais que é do peixe da garopa. Sabia esses dias o seu barro? Eu perguntei, gente, quantas garopas você tem no bolso? Fico, ah, não sei, não conheço nem o dinheiro no Brasil. Está aqui, ó, garopa. Sabe o que esse dinheiro aqui é? Isso aqui é lá da, da, da Taluana, Taluana? Taluana e do Ederson. Pode vir, por favor. Foi a loja Ótica Especializada. Muito bem. Seja bem-vinda. Obrigada, bom dia. Meu amigo, bom dia. Seja bem-vindo também. Foi a Ótica Especializada. Agora, vou te falar, a Ótica Especializada vai ter sorte lá em Três Lagoas ou em Água Clara porque ela tem um filial, mas lá não tem a promoção. Rapaz, o que saiu de prêmio para a Ótica Especializada? Primeiro, eu sei que é as damas, mas neste caso, abri a exceção porque é 100, 200, 300, 400 reais meu amigo. Muito obrigado. Já sabe o que vai fazer esse dia? Já, já. Metade para a mulher dele, ela já deixou bem clara. 100 para a Dona Taluana porque ela já colocou as regras do jogo. Você nem falou que ia vir na TV, né? Você falou, ó, ninguém assiste TV em casa porque eu... a esposa já sabe. Como que é o nome dela? Isabel. Dona Isabel. Eu sei o que é isso. Eu conheço essa fase. Ela que manda e eu obedeço. E ainda bem, viu? Ainda bem. Mais um que estudou na escola Israel Espíndola de como ser um homem casado aqui nessa cidade. Bom, independente se vai metade para a Dona Isabel, veio em boa hora. Veio, veio, veio. Trabalha com o que, meu amigo? Eu sou motorista de transporte de madeira. Motorista de transporte de madeira. Não caiu na conta ainda, né? Dia primeiro não caiu. Ou já caiu? Não, o nosso é quinto dia útil, mas já está programado. Não, o nosso também é de quinto dia útil. Mas é que eu digo assim, para quem trabalha com quinto dia útil, chega dia primeiro, fica num desespero, não fica? Na agonia, né? Não. Se ele falar que não, pá, peraí, o povo está ganhando bem aí, motorista, hein? Esse mês deu aliviada. Olha aí, viu? Graças a ótica especializada. Caloana, ele quis participar da promoção? Quis, quis sim. É mesmo? Ofereceu na hora? Partiu fazer o QR Code. Sem ir para você também. Está vendo? Isso aqui eu não esperava, viu? Não? Não. Como não? As vendedoras não sabem disso, gente. Mas, partiu. Agora tem a moto, né? Mas a moto não tem dinheiro agora. Agora é outros 500. Calma que isso aqui a gente vai explicar. Fala para a gente, é ótimo para especializar. Teve o Black Friday na semana passada. Com certeza. Começamos dezembrão, é ritmo de Natal. E aí? Agora dezembrou. Você está pensando num presente maravilhoso. Nós temos solares, tem relógios. Claro, também, várias marcas, Ray-Ban, Colt, Murmai, Kipling. Aquele presente maravilhoso para você dar para a pessoa amada está na hora especializada. E, claro, com o melhor desconto da cidade. E o endereço? É rua João Carrato 285 e João Carrato 263. Em Três Lagoas e também em Água Clara. Ótica especializada, especializada em óculos, especializada em você. Eu ia falar isso, mas o que você falou tá aí, tá dito, então. Ai, lembrando, querendo te interromper, a Ótica especializada é a única na cidade que proporciona uma cervejinha no 0800, uma Coca-Cola, suco, água com gás, café, chá. Então, para quem não sabe, gente, bora para a Ótica especializada. Vem de agora tá a Luana, pelo amor de Deus. Ô, meu amigo, não é para fazer o happy hour lá na Ótica especializada, não. É só para você comprar um óculos, um solar. Ah, mas tem muita gente que faz o happy, viu? Vai degustando um negocinho, né? Vai lá, né? Toma um negocinho ali, toma um negocinho. É que você fala que tem, tem uns mal acabado ali dentro aí que já tá já pensando em querer destampar já. Olha lá, cara, aqui, cidadão ali, Partiu. Tá até salivando já. Partiu. Faz conta que você vai lá fazer um óculos e já tomou uma. Muito bem. Ótica especializada, ótica, essa ótica, além de oferecer os melhores produtos, óculos, relógios, Aliança, tem tudo. A melhor ótica da cidade. Procure a ótica especializada. Testado e aprovado. Muito bom. Meu amigo, sucesso. Faça bom esse dinheiro aí. Vai ter um negocinho hoje a noite lá na sua casa? Vou trabalhar hoje a noite. Ah, tem certeza. Já falei pra ele. Mas tá com a esposa, tá bem garantido. Vamos juntar o nosso dinheirinho aqui e vamos rachar no meio. Não colou, não colou minha proposta, não deu certo. Vai fazer o bolão da mega-sena? Vou, opa. Então daqui a pouco passar meus dois, tá? Deixa eu colocar o meu nome também. Opa. Porque você já ganhou 400 pra ganhar no bolão. Eu sou assim. Você que me acompanha, você sabe. Veio aqui que ganhou, peço mesmo. Rapaz, eu tenho que chegar a minha hora. Mas eu falo pro senhor que isso aqui... Só vocês que ganham. Isso aqui é sorte. É, ué. Porque eu fui na melhor ótica de Três Lagoas. Excelentes produtos. Que é desconto, hein? Excelentes produtos. Que é desconto. É, um orçamento que cabe no seu bolso. Fora o atendimento das meninas, que não tem o que falar, entendeu? Elas te dão opção de produto que nem esse aqui, ó. Esse já é o segundo óculos que eu compro em Catalão, né? Tem um só pra trabalhar e esse só pra passear. Deixei na mão dela, a armação, ela que escolheu, anti-reflexo. É o melhor. Muito bem. A melhor propaganda. Pra quem, o que mais direi diante de tudo isso? Esse sem essa aqui, o senhor, o seu cachê. Devolve, devolve, devolve. aí da ótica especializada, viu? Devolve, devolve. Vocês não estão sabendo, mas aqui, depois desse merchan, tá aí o cachê. Não, o que é verdade tem que ser dito. É brincadeira, meu amigo. Já sou um cliente há muito tempo, então a gente recomenda. Nós aqui do grupo RC, eu tô há três anos aqui, eu tenho que sempre elogiar a ótica especializada porque é uma grande parceira nossa. Falou que tem promoção, ótica especializada. A primeira. Opa! Pode colocar eu aí porque eu quero. E quando nós vamos até a ótica especializada, a gente vê o atendimento especializado, as meninas sempre sorridentes, fazendo o melhor, porque hoje em dia não adianta ter preço, não adianta ter mercadoria, se o atendimento for aquele atendimento show. Comigo, pelo menos, assim, olhou que o cara vê, já não volve. Se eu chegar na ótica especializada, todo mundo sorridente, fazendo aquele atendimento realmente que vale a pena. Ótica especializada. A Lola, obrigado. Muito obrigada. Sucesso nas vendas de dezembro. Obrigada. Meu irmão, boa sorte. Foi um prazer. Faça um bom uso. Um abraço, a Fabiana Isabel. Amor, sabe que eu te amo. Aê! Quando eu falo pra você comprar aí o meu curso Israel Espírito de Homem Casado, é isso. Quando eu falei, manda um abraço, falou assim, amor, sabe que eu te amo. Falei, abraço. 25 anos juntos não é... Exatamente. Não é 25 dias. Não. Não é 25 minutos. Não. Eu admiro. Parabéns. Ela sabe, ela sabe que ela é minha base de vida. Um beijo pra senhora, dona Isabel. Sucesso aí na vida de vocês dois. Fica aqui comigo. Ó, no próximo bloco tem, hein? Pulseira de Prata. BBC Agora. Esta é mais uma sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Tem muita coisa em debate por aqui. Fiscalizações, apresentação de projetos de lei e tudo que vai pra votação, a gente acompanha ali naquele telão de forma totalmente transparente. E você sabe, o que acontece aqui reflete aí fora na vida de cada cidadão. Desde grandes projetos de infraestrutura, como as novas rodovias e a rota bioceânica, que impactam toda a logística e desenvolvimento do nosso Estado. A atenção com o meio ambiente e a proteção dos recursos naturais. A evolução dos serviços públicos, como a educação, saúde, segurança e lazer. Passando pela luta das coletividades até a conquista de direitos individuais. A Assembleia está com as portas abertas, mas você pode acompanhar tudo pela sua casa, pelas plataformas e redes sociais. Está esperando o que? Moderna. Próxima. Nossa. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Estado do Pantanal. Quem ama, cuida. Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Pomada Nistatina mais óxido de zinco por doze e noventa e nove. Fraldas Personari Baby com doze unidades, somente sessenta e um e noventa. Todos os tamanhos. Nesto Nutri oitocentos gramas por quarenta e cinco e noventa. Lenço umedecido Mili Love Care por nove e noventa e nove. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até quarenta e cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. João não assiste a nenhum telejornal. Não lê notícias em portais de jornalismo. Rádio, só se for pra ouvir música. Tudo o que ele sabe são as pessoas que lhe contam. Quem não busca informação nos veículos de jornalismo profissional corre o risco de ficar isolado. O perigo da desinformação é um dos temas do primeiro Fórum Mídia Com. Dia 24 de novembro às 19h no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo. Participe. Realização, Associação das Emissoras de Rádio e Televisão de Mato Grosso do Sul. Apoio, Governo de Mato Grosso do Sul, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público Estadual e SEBRAE. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre pro mundo das tintas! Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento! Aproveite para conhecer nossa nova loja na Rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere no centro e na Rosário Congro 2543 no Jardim Primaveril. Telefone 3522 0498 Mundo das Tintas O nome forte em tintas! Ao adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate. Ei, você conhece o MSCAP? O MSCAP é regional por isso o mais fácil de ganhar e você conhece os ganhadores. O MSCAP é o único que você compra no seu bairro e ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Esse você conhece, esse você confia. Nesse domingo tem. No primeiro e segundo sorteios, 10 mil em cada. No terceiro, uma moto Honda. no Supergiro, 30 prêmios de mil reais e no quarto sorteio, uma nova Montana. MSCAP ajude e concorra! Agora tá na hora o DBC agora! Tá na hora do Pulseira de Prata! O DBC agora! Muito bem, senhoras e senhores! O que dizer? O que falar? Né? Se o povo gosta de aprontar. Olha aí, seu Mateo, até rimou. Um colombiano de 27 anos junto com duas mulheres, uma de 40 e outra de 56 anos, acabaram presos por policiais civis da primeira e da terceira delegacia. Veja só! Tentaram aplicar o golpe em um banco aqui em Três Lagoas. Trabalhar que é bom? Não! Pegar no cabo da enxada? Também não! Mas pro caminho da bandidagem, pro caminho do mal, ô, seu vô, tô pronto! Dinheiro é fácil, só que foram presos. Aí, meu amigo, a lambada é outra. Alfredo Neto ao vivo, direto das ruas de Três Lagoas. Pois é, Alfredo, trabalhar que é bom nada, mas pra querer aplicar golpe tá todo mundo pronto, né? É, Israel, bom dia pra você e a todos que nos acompanham nessa sexta-feira. Colombiano veio pra cá, pra Três Lagoas, tentar dar uma despertalhão, contou com a ajuda de duas mulheres, tentou abrir uma conta em nome de laranjas em uma instituição bancária pra tentar fazer um empréstimo, sabendo que não vai pagar e, é claro, vai deixar a dívida pra alguém que nem sabe que o nome estaria sendo usado aqui em Três Lagoas por esses despertalhões. Aí, Israel, não deu certo. Os policiais civis da primeira e terceira delegacia de polícia civil foram avisados pelos funcionários do banco que desconfiaram da situação e lá os policiais se fizeram presente com as viaturas, com os camburões. Ao conversar com o trio dentro da agência que apresentaram a documentação falsa, ficou difícil convencer os policiais que não caiu na conversinha do trio e esse trio recebeu voz de prisão e flagrante pelo crime de falsidade ideológica, falsificação de documentação e também por estelionado. Foram presos com ele, os policiais encontraram documentos falsos, além disso também um veículo Argo que era utilizado pelo golpista para poder levar as duas mulheres para apresentar a documentação falsa e tentar abrir as contas nos bancos e também uma moto Honda Bis que era originalmente para uso do estelionatário para conseguir fazer a documentação falsa. Após decretada a prisão, os policiais agora trabalham na tentativa de localizar o restante do grupo que é claro, alguém cedia essa documentação falsa, alguém descobria os CPFs, toda a documentação de alguma pessoa para poder fazer esse documento falso, conseguir fazer os empréstimos e depois deixar para essas vítimas o BO, nome sujo na praça por conta de um empréstimo que eles não fizeram. Sorte que esses funcionários do banco desconfiaram da sua situação e chamaram a polícia a tempo para prender esse trio em flagrante Israel. Pois é, Alfredo. Impressionante a capacidade do povo de querer a prática do mal. É impressionante. É impressionante. Aí querem reclamar de uma classe que está lá em Brasília. Os políticos. vai falar o quê? Não consigo nem dizer, sabe? Eu não tenho nem palavras. Alfredo, segura aí que eu tenho um recado para esse meu povo aqui e daqui a pouco a gente fala. Porque domingo, gente, domingo, e domingão, hein? É dia. Claro que é dia. títulos de capitalização MSCAP, filantropia premiável, porque quando você adquire o título você está ajudando no Hospital de Amor de Campo Grande. Você já sabe. Você serve o direito de resgate e ainda concorre a prêmios, o que é o melhor de tudo. Ou seja, eu vou ajudar uma pessoa que precisa do tratamento contra o câncer e no domingão fico eu lá em casa sentadão no sofá. Ó, só ali, ó. Olho na tela, olho na cartela. Títulos de capitalização MSCAP. E nesse domingo pensa no prêmio top. Eu já comprei. Como sempre, né? Ai, ai. Mas esse domingo eu ganho. Ô, câncero. Confira. Querido MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate. Ei, você conhece o MSCAP? O MSCAP é regional, por isso, mais fácil de ganhar e você conhece os ganhadores. O MSCAP é o único que você compra no seu bairro e ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Esse você conhece, esse você confia. Nesse domingo tem. No primeiro e segundo sorteios, 10 mil em cada. No terceiro, uma moto Honda. No Supergiro, 30 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, uma nova Montana. MSCAP, ajude e concorra. Se você não prestou atenção, vou recapitular com muito amor e carinho. 40 mil, ou 10 mil, uma moto e a Montana. E aí tem 30 giros da sorte de mil reais. 30 giros da sorte de mil reais. Já está bom, não está, seu barro? Milão, caindo no bolso, assim, melhor. Uma moto, já pensou, ou a Montana. Caramba! Gente, tudo isso, o MSCAP, está aí todo domingo com a transmissão ao vivo aqui para Três Lagoas. Ao vivo na sua TVC HD, canal 13.1. Bom, aqui em Três Lagoas tivemos um sortudo lá que levou a Rampage lá, né? Caramba! O Fastback, foi a Rampage, o Fastback saiu para cá, o Fiat Fastback, já pensou se a Montana vem para cá também? Bom, basta aí, do seu lado, certeza. Passou no estabelecimento comercial, você viu um banner, um cartaz como esse daqui, lá tem, lá vende o título de capitalização. No centro, na mercearia, na conveniência, na borracharia, eu já vi vendendo títulos de capitalização. Na Vila Piloto, lá na Vila Alegre, Vila Verde, no Santos Dumont, Novo Oeste, no IP, tem títulos de capitalização MSCAP. E sábado, até as 20 horas e 30 minutos, o Mano Soares, bem quase na esquina da Rua Paranaíba, tem o centro de distribuição, fica aberto lá também, vendendo títulos de capitalização MSCAP, porque no domingo, às 9 da manhã, o sorteio é ao vivo, aqui na TVC. O MSCAP é regional, por isso, muito mais fácil de ganhar. Montando, já pensou, seu Luciano? Luciano já, já, é outro sortudo, você já quer poder ver. Montando, já pensou, montando? Zero. Não é aquele carro velho lá, não. É zero. Pensa no trem zero. Você já entrou no carro zero? Rapaz, consigo sentir o cheiro daqui. O carro zero, é impressionante. Para aí, segura a trilha aí, diretor. O carro zero, meu amigo, é um trem doido, é um trem doido. Você nem fica mais emocionado por causa do carro, por causa do cheiro, não é? Ó, é só carro zero tem esse cheiro. Não adianta. É só o carro zero tem esse cheiro, cara. É impressionante. É impressionante. Sabe esse sachê que eles vendem aí de perfume? Tem um que fala, carro novo. Eu comprei, que lá. Que? Esquece. É só o carro novo tem aquele perfume. É impressionante. É impressionante. E você pode ganhar no título de capitalização MSCAP que neste domingo vai sortear aí uma Montana. Agora sim, volta. Tá tão bom, né? Falar de carro zero, de coisa boa, né? Mas a gente tem que voltar pra falar das tragédias, das coisas que o povo aqui não sossegue, se faixa. Infelizmente. Tentativa de homicídio. Alfredo Neto, ao vivo, direto das ruas de Três Lagoas. Tá com você a informação, meu irmão. O programa ao vivo é assim. Problema técnico, já vamos resolver esse problema. E pra falar aí deste caso, já imaginou você ir até uma pessoa que você contratou pra fazer um serviço? Contratei pra fazer um serviço. O prestador não faz. Né? E ainda por cima, uma facada na barriga. Gente, o que que tá acontecendo? Foi o que aconteceu com um homem de 35 anos que teria colocado um freezer para consertar e ao reclamar da demora do conserto, acabou levando uma facada. Já pensou se essa moda pega? Eu reclamar com o diretor que não tá colocando enquadrando eu aqui na imagem correta? Olha o Israel levando uma facada. Ou eu reclamando do seu Barros aqui e não me enquadrou direito. Já pensou? Eu, hein? Credo. Agora sim, voltamos com as imagens aí com o Alfredo Neto. Tá contigo aí, Alfredo. É, Israel, o pessoal tá com sangue quente. Foi lá reclamar da demora desse freezer que não está sendo entregue, não gostou da forma que estava sendo atendido pelo prestador de serviço e exigiu o dinheiro de volta. Falou, então me devolve meu dinheiro. Aí, o autor não gostou da conversa, pegou uma faca e desferiu uma facada no abdômen da vítima de 35 anos que precisou ser resgatada pelo corpo de bombeiros e levada em estado grave para o hospital auxiliadora devido a facada ter perfurado o fígado da vítima que foi hospitalizada, passou por exames médicos, foi operada por conta da hemorragia que tinha e segue em estado grave em observação no hospital auxiliadora por conta dessa facada a qual acabou sendo atingida ali no fígado. O autor, é claro, não ficou no local. A polícia militar foi até lá conversou com a esposa dele mulher que contou aos policiais que o marido de 32 anos teria dado a facada na vítima de 35 por conta dessa discussão do serviço mal prestado para a vítima e assim depois do esfaqueamento ele teria saído sem deixar rastros para qual local ele teria ido. O caso foi registrado na DEPAC Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário e segue investigado como tentativa de homicídio pela segunda DP que a delegacia é responsável pela área Israel. É meu amigo Alfredo falta um pouco de paz para esse povo viu? Falta um pouco de paz para tentar discernir as coisas e evitar os problemas. Deixa eu aproveitar o Alfredo aqui diretor que ele está ao vivo né? Direto das ruas para falar de um problema crônico aqui meu amigo que parece Alfredo que está voltando viu? ou você melhor do que eu pode falar se parou ou não parou que é o furto de fio de cobre meu irmão. Israel tinha dado uma reduzida depois que a polícia se viu por meio do SIG 1ª, 2ª, 3ª DP o Núcleo Interno de Investigações Regionais UNIR se juntaram para fazer uma operação junto com o apoio da polícia militar nos ferros velhos de Três Lagoas a quais os mesmos acabaram sendo penalizados aonde os policiais encontraram cobre sem origem comprovada. Depois dessa desse baculejo como é chamado na gíria policial muitos acabaram ali ficando ressabiados e evitaram de comprar cobres de usuários de drogas porque aqueles que são ali no mercado negro sabem que são roubados esses produtos furtados e compram porque é um produto que vende bem no mercado então os dons de ferro velhos que não respeitam as regras as normas não seguem a lei eles acabam comprando esses continuam mantendo aí os viciados em drogas estimados e muito bem animados em continuar furtando o crime tinha dado uma reduzida ainda tinha mas era pequeno agora parece que deu uma deslanchada mais pessoas estão como receptores comprando esses produtos está havendo um mercado aquecido e voltou a crescer o número de residências empresas que são invadidas por usuários de drogas para roubar e furtar esses fios elétricos para derreter e vender o cobre porque sabe que tem um receptador que vai dar um bom dinheiro para o usuário continuar viciado na droga e continuar mantendo o traficante com dinheiro no bolso Israel agora é impressionante e nos entristece muito né seu Alfredo quando você fala o receptador porque quando a gente pensa em receptador nós não estamos falando daquele lugar assombroso não falando de empresas falando de empresas abertas grandes grandes empresas do Ferro Velho para mim é uma empresa material de reciclagem é empresa e aí a polícia vai lá encontra esses produtos oriundos de furto é entristecedor o empresário que se suja por conta dessa porcaria ah mas dá um bom dinheiro pô vai ganhar dinheiro de forma lícita vai ganhar seu dinheiro de forma tranquila colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz detalhe viu Alfredo hoje de manhã eu vi uma movimentação dos carros da polícia civil frequentando aí dá pra estourar aí um novamente aí uma operação pra colocar esses caras aí pra dentro da delegacia pra se explicar da onde é que estão tirando esse fio de cobre enfim muito triste ó Alfredo obrigado pela sua participação ó sexta-feira meu amigo você já sabe né sol tá aí ardendo tem previsão de chuva mas como a gente sabe sexta-feira é a abertura da porta dos infernos meu irmão o povo acha que é o fim do mundo vai tomar tudo que tem direito e sair aprontando infelizmente Alfredo infelizmente você que é repórter policial sabe bem disso é o período que o repórter policial mais trabalha o final de semana o feriado é aonde não para as ocorrências policiais e começa é claro aquela movimentação bora pro posto abastecer porque a noite vai ser uma criança e começou sexta-feira é aonde termina só na segunda de manhã aqui no RC Notícias com as informações abrindo a segunda-feira com as informações policiais do final de semana que é claro é o período que mais é complicado para as ocorrências policiais principalmente seja na violência doméstica ou seja nas lesões corporais provocadas por pauladas socos e também por facas que está tendo um alto índice de registros aqui em Traslagos Israel que coisa obrigado meu amigo e se você não quer se tornar notícia na segunda-feira do pulseiro de prata juízo juízo ninguém é contra você se divertir você destampar uma nós mesmos aqui ficamos brincando de estampar uma mas com moderação com moderação e saiba que no outro dia vem e você precisa trabalhar ou do que você quer aparecer aqui no pulseiro de prata se cuida muito bem agora é a derradeira seu Barros vamos pagar o último prêmio do grupo RCN paga o meu boleto o sortudo seu Luciano pode vir pra cá e um outro sortudo também o meu amigo Roberto pode vir Roberto parece que está metido não gosta de dinheiro não? gosta não? pode falar gosta? Roberto faz o que Roberto? mecânico mecânico especialidade motor diesel motor gasolina freio câmbio linha leve linha leve ó de tudo suspensão freio a parte eu preciso mexer no freio onde que eu levo? na Rumacart se você está precisando de dar um trato no carango até porque está vindo as férias né Alberto? vou viajar passa lá na Rumacart pra fazer o checklist endereço da Rumacart endereço fica onde? na fugir da mente agora Plínio Alarcon Plínio Alarcon Plínio Alarcon porque está aqui o Luciano sortudaço Robertão 100 por você ter feito um bom serviço indicado agora o meu amigo Luciano 100 200 300 400 500 trabalho de carteira assinada? trabalho de carteira assinada está esperando o dia útil? aham ansioso? bastante desesperador? não não está tranquilo? tá mas que está esperando está abre a mão aí pro país Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe 500 reais obrigado Luciano do céu trabalha com o que meu irmão? motorista motorista do que? caminhão mas só tem motorista de caminhão? é que estão sintonizados na cultura FM sempre no grupo RCM muito bem mora onde? no Mais Parque Mais Parque tem alguém te assistindo? não não tem ninguém hoje nem a namorada? nem a esposa nem a esposa? não não? não olha vai ter que chegar esse dinheiro lá vai 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 tem boleto tem boleto pra pagar vou fazer o que com essa grana? pagar boleto só pagar boleto? é não vai sombrar nada? está chegando já IPVA IPTU pelo menos vai dar uma ajudada vai alivia se não vai mesmo 24 Robertão vai fazer o que com essa grana meu irmão? vai tomar uma gelada ó isso é de lei é? é de lei é de lei? mas é coca cola aaa coca cola mas da garrafa verdinha? não da pretinha muito bem Robertão obrigado pela sua participação meu irmão agradeço bom final de ano feliz natal pra você faça bom uso esse dinheiro obrigado pode mandar o carro lá arrumar? opa com certeza na rua na rua arruma car arruma car na pinela arcon pinela arcon quando o serviço é bom o cliente fala por si só não é mesmo Robertão? com certeza Luciano obrigado também por você meu irmão saúde sucesso faça bom uso do dinheiro quer mandar um abraço? mandar um abraço pra todo mundo do grupo que ouviu o grupo RCN que assistiu o TVC agora estamos lá todo dia ouvindo vocês muito bem a Mari Vergan olha aí é e é o meu terceiro prêmio já viu é? o que você já ganhou? ganhei sexta da sexta em 2020 aí em setembro desse ano eu ganhei o meu bom vizinho lá eu indiquei meu bom vizinho aí foram lá em casa entregar e agora é grupo RCN paga o meu boleto espera aí tem caneta aí? tem caneta aí? não tem nenhuma caneta oi? o que você falou? pois é arruma uma caneta minha rapidinho arruma uma caneta pelo amor de Deus para tu segura 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 o Luciano o Luciano tá me dizendo que você ganhou é sexta da sexta em 2020 sexta da sexta em 2020 pera aí alcance papel pra mim também Isa esse papel aí pode? é eu tô aqui bem calma aí calma pera lá é polícia ai vamos lá o senhor ganhou a sexta da sexta em 2020 sexta da sexta em 2020 aí depois agora esse ano isso em setembro agora eu ganhei o meu bom vizinho meu bom vizinho você ganhou uma cesta básica e meu bom vizinho também e agora você foi na rumacar e ganhei o meu boleto a Grupo RCN paga o meu boleto quinhentos reais quinhentos reais só pra mim aqui pode falar aqui seis números fala aí seis números 06 17 18 29 falta dois números 44 44 e 58 rapaz o homem com uma sorte dessa canta seis pedras ô gente quero agradecer olha foi muito bom estar com vocês mas 2024 estará um outro apresentador porque eu não estarei mais aqui mega cena da virada se eu ganhar fica tranquilo você vai passar bem amém lá no Mais Parque e eu não sei onde que eu vou estar meu irmão quer ir comigo Roberto? não você vai tomar coca-coce você falou que vai tomar coca-coce valeu valeu sucesso saúde pra você Robertão continue sempre assim nessa fortaleza meu irmão quer mandar um abraço? manda um abraço lá pro seu chefe lá pro pessoal então bora já for almoçar? mas que coisa precisa dar uma cara mesmo assim muito obrigado pode sair por ali obrigado valeu quem anotou anotou quem não anotou não anota mais eis aqui que o Luciano já cantou a pedra pra mim já guardei e a Isa tá achando que eu tava brincando não meu filho tá aqui anotadinho vou mostrar pra você rapidinho eu não sou misquinho não sou não sou mesmo quer ganhar junto comigo? anota me dê babá me dê babá Luciano cantou aqui ó tem gravado vai ter a reprise 17 horas começa a reprise do TVC agora acompanha lá o Luciano cantando as seis pedras da mega cena da virada ei Luciano você decorou? você não decorou né? tá ali ó ele não decorou ele não decorou os números obrigado meu Luciano desejo pra você na sua vida que você ó repleta de sorte caramba o cara ganhou três vezes aí ele vem aqui fala os seis números meu filho é meu isso mano é meu muito bem depois de tudo depois tá ali ele tá rindo porque ele não conseguiu gravar os seis números ele não gravou ô meu Deus do céu muito obrigado ah no próximo bloco tem TVC na rua Lamaçal Lamaçal rapaz pensa num lameiro lá no bairro Tamaraty a Cíntia que mandou pra gente é já já no TVC na rua mas e aí o que vocês me contam vocês viram a notícia sobre o aquecimento global pesquisadores disseram que 2023 deve ser o ano mais quente dos últimos 125 mil anos é por isso que a gente precisa de fontes de energia renovável é claro é uma televisão é uma cidade que vem aqui toda a gente e é muito boa fora do que a notícia quem não busca informação nos veículos de jornalismo profissional fica sem argumentos o perigo da desinformação é um dos temas do primeiro fórum Mídia Com dia 24 de novembro às 19 horas no centro de convenções Rubens Gil de Camilo participe realização associação das emissoras de rádio e televisão de Mato Grosso do Sul apoio governo de Mato Grosso do Sul Assembleia Legislativa Tribunal de Contas do Estado Ministério Público Estadual e SEBRAE quem ama cuida por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você pomada nistatina mais óxido de zinco por doze e noventa e nove fraldas Personare Baby com doze unidades somente sessenta e um e noventa todos os tamanhos Nesto Nutri oitocentos gramas por quarenta e cinco e noventa lenço medecido Mili Love Care por nove e noventa e nove peça já seu cartão Sete Farma e tem até quarenta e cinco dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela farmácia Sete Farma sinônimo de economia e qualidade ó inscrições abertas para o curso técnico em agropecuária Senar MS eu acho que esse é o seu perfil hein Mateus conhecimento sobre diversos setores do agro curso todo presencial com aulas práticas no centro de excelência do Senar MS tem ainda técnico em florestas curso noturno dá para aconselhar numa boa hein e são gratuitos eu acho que esse é para mim cursos técnicos Senar MS inscreva-se já Olá pessoal tudo bem eu sou a Maria eu sou a Sofia e hoje nós estamos aqui na Verde Flora num novo endereço Avenida Total do Garcia 20m3 uma loja mais ampla bonita com preço especial para você cliente isso mesmo pessoal e semana que vem a Verde Flora vai estar repleta de novidades faça aqui dê uma conferida e não se esqueça que final de ano está aí vem aqui conferir os produtos e as novidades para deixar a sua casa seu escritório seu rancho cada vez mais bonita com as plantas aqui da Verde Flora o endereço certo é aqui da Verde Flora ao adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate ei você conhece o MSCAP? o MSCAP é regional por isso mais fácil de ganhar e você conhece os ganhadores o MSCAP é o único que você compra no seu bairro e ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande esse você conhece esse você confia nesse domingo tem no primeiro e segundo sorteio os 10 mil em cada no terceiro uma moto Honda no Supergiro 30 prêmios de mil reais e no quarto sorteio uma nova Montana MSCAP ajude e concorra agora está na hora do TVC na rua TVC agora podia espera aí espera aí esqueci de falar um negócio hoje excepcionalmente hoje podia soltar até a sirene até isso rapaz é o TVC na rua mas olha mas olha é um caso de polícia é um caso de polícia a gente vai atender aí o pedido da Cíntia ela que mora lá no bairro Itamaraty mas precisadamente na rua Rio Branco ou melhor dizendo né alto atoleiro maro diretor obrigado atoleiro rua Rio Branco mas depois das imagens que eu vi Lamaçal deixou de ser rua não é rio igual aquele lá da Vila Aro que todo mundo presenciou não é rio Lamaçal é um Lamaçal essa que é verdade Cíntia Leme o que eu vou dizer pra você minha querida o que eu vou dizer pra você gente dá uma olhada nessas imagens né que falam por si pode encher a tela meu querido diretor olha essa imagem é impressionante essa imagem é impressionante aquela picape da Fit eu tive a impressão que ela estava enterrada eu tive a impressão que ela estava enterrada e aí foram lá e tiraram falou ó tá aqui achamos estávamos fazendo um buraco aqui e acabando e acabamos de achar esse carro gente mais à frente pode deixar na tela inteira porque mais à frente tem uma obra da prefeitura de canalização né tem uma obra de canalização ó e essa foto mesmo ali na frente tem um buraco que eles estão fazendo ali que é obra da prefeitura que eles estão canalizando até chegar o asfalto até chegar o asfalto vai ter que enfrentar isso aí e o pior de tudo é que fizeram aniversário pra um poste né e a rua Rio Branco há quanto tempo está assim e os moradores do condomínio Johanna há quanto tempo estão ilhados ilhados sem poder sair de casa ou se atrever sair de casa vou encontrar este cenário aqui eu gosto daquela outra foto daquela outra foto essa foto eu gosto dessa foto vamos fazer uma escavação aqui no bairro né Itamaraty lá na rua Rio Branco e olha o que eu achei um carro enterrado agora sei ó diretor parece que é um escapamento que está aqui na frente você viu ou não hã parece né ou não a peça do carro que ficou por aí gente aqui do lado diretor parece que tem um carro tombado ali no fundo você viu olha só por isso que eu gosto do TVC volta aqui pra mim volta volta voltou voltou aqui quando a gente recebe essas imagens essas fotos a gente coloca no roteiro do programa e depois a gente assim só olha no geral no contexto geral agora no programa a gente vai analisando aí eu chamo o diretor diretor vem aqui comigo aqui não parece uma peça de carro que passou e deixou parece não posso dizer que é não é agora o que mais intriga lá no fundo lá Matheus Barroso e Matheus Siqueira o que é aquilo ali não parece um carro capotado parece um carro virado parece filme de apocalipse que passou um furacão ou furacão não é um furacão jogou lama pra tudo que é lado parece que uma tragédia uma catástrofe aconteceu e é real e quem enfrenta essa catástrofe todos os dias são os moradores do condomínio Johanna que estão ilhados desde segunda-feira e sinto lhe informar sinto lhe informar viu Cíntia que hoje tem previsão de mais chuva pra Três Lagoas e essa cena vai se repetir olha só gente é lama isso aqui é lama isso aqui é lama meu Deus do céu como é que vive como é que sobrevive como é que sai pra trabalhar como é que sai pra ir ao mercado já pensou se tem um cadeirante ou uma pessoa que tem aí a mobilidade restrita como é que faz encaminhamos viu Cíntia para a prefeitura de Três Lagoas que agora tá com moda de querer fazer bolo cantar aniversário mas não obtivemos resposta onze famílias entre crianças estão quem saiu não consegue entrar e quem tá dentro não consegue sair tá difícil a situação no condomínio Johanna lá no bairro Itamaraty todos os dias tô recebendo mensagem que todos os dias um carro atola aqui aqui na aqui nessa rua todos os dias tem um carro atolado aqui mas também olha aí vou pedir pra essas concessionárias um carro 4x4 pra testar lá só 4x4 daquele Toyota Bandeirantes porque esses 4x4 de hoje em dia não passa aí atola que coisa hein Cíntia obrigado por você ter nos encaminhado essa situação já passamos pra prefeitura estamos aguardando uma resposta tá bom e boa sorte pra vocês amanhã não tem chuva aqui em Três Lagoas tem sol e a gente espera que seque a rua pra que vocês possam ter o direito de ir e vir respeitado hoje infelizmente tem mais chuva vindo por aí a gente segue por aqui e 22 famílias de uma cooperativa de materiais recicláveis aqui em Três Lagoas estão sem renda devido ao incêndio que destruiu o barracão que elas trabalhavam a reportagem da Ana Cristina Santos no local marcas da destruição do barracão e dos maquinários da cooperativa Arara Azul que é responsável pela separação e destinação dos materiais recicláveis de Três Lagoas o incêndio ocorreu no dia 18 de novembro e segundo a perícia foi provocado devido ao calor e realmente a perícia esteve por aqui e justificou que foi o vidro mesmo o calor muito extenso então dá aquele reflexo no vidro e aí causou o fogo com papel branco desde o dia do incêndio os cooperados estão sem trabalhar como destaca o presidente da cooperativa Eloir Ribeiro não, nós continuamos parados nós estamos à procura do barracão um local que sirva para a gente então todos nós já achamos vários barracões junto à Secretaria do Meio Ambiente que é a Thais que nós estamos procurando só que nenhum favorece a gente hoje que nós conseguimos um que favorece a gente aí eles vão entrar em termite lá para fazer essa negociação para a gente estar alugando esse barracão por seis meses para até voltar a ativa aqui de novo o barracão onde a cooperativa funcionava é de uma empresa de materiais recicláveis que alugou para a prefeitura fazer uma parceria com a cooperativa Arara Azul e dar a destinação correta aos materiais recicláveis como determina a legislação ambiental os cooperados têm recebido algumas ajudas está tendo o apoio da logística reversa já conseguimos uma prensa através da logística reversa e as escolas a secretaria de educação conseguiu uma cesta básica para a gente e as escolas municipais estaduais também conseguiu o SESI que por causa a gente faz as palestras se comoveram com isso aí então hoje mesmo eu fui lá buscar mais cestas então deu duas cestas para cada um o material que eles conseguiu arrecardar a escola atualmente a cooperativa é composta por 22 cooperados cada um recebia em média mil quatrocentos mil e quinhentos reais atualmente eles têm sobrevivido por meio de doações de cestas básicas que a sociedade tem feito para os integrantes mas o que eles precisam mesmo é ter novamente o seu salário para poder pagar as contas o que nós precisa mesmo é conseguir um barracão para a gente voltar a trabalhar de novo porque as contas estão chegando e aí nós não estamos ganhando nós ganhava daquilo que nós vendia aqui então nós não estamos produzindo nós não temos como ganhar hoje nós estamos com 22 porque nós estamos com bastante material infelizmente eu tinha contratado mais dois mais duas pessoas tinham entrado de cooperado com nós e aconteceu esse incidente desse fogo e nós acabou não estamos parados e o problema é a gente recebe uma ajuda numa cesta básica de tudo isso aí mas o problema é as contas da gente muita gente mora de aluguel tem a prestação quem tem suas casas eu mesmo tenho minha casa eu tenho que pagar a prestação do terreno que eu comprei então é por isso que a gente está numa correria atrás de um barracão para nós voltar ativo de novo que o material tem o caminhão continua fazendo a coleta eles estão estocando lá no aterro entendeu aí porque o barracão do aterro que eles cederam para nós lá não tem condições da gente trabalhar é muito pequenininho então não deu certo senão a gente estaria trabalhando no aterro mas não deu certo ele é muito pequeno então nós estamos no aguardo de um barracão para nós voltar ativo porque o material nós temos para trabalhar o que falta é um local para a gente estar trabalhando foram anos de luta para conseguir montar a cooperativa Arara Azul com o apoio do poder público e das grandes empresas da cidade e de repente se deparar com essa situação com tudo destruído não tem sido fácil para os cooperados é difícil é difícil é porque você sabe é um sonho como se você estivesse subindo uma escada se estivesse lá no quinto degrau e cair lá de cima você entendeu porque justo no momento que a gente conseguiu com o apoio do gás carbônio da Suzana a gente tinha conseguido um caminhãozinho para a gente começar a fazer coleta comprar essa reciclagem inclusive nós estamos nesse projeto nós ia começar a comprar dos catadores já estava tudo certinho aí acontece isso não se caímos lá embaixo de novo nós temos que ter força para nós reerguer de novo nós temos que começar tudo lá de baixo tudo de novo mas nós vamos conseguir se Deus quiser nós não desanima não nós somos brasileiros resistentes nós vamos conseguir se Deus quiser vocês vão conseguir tenha fé gente mudando de assunto pouco hoje 1º de dezembro é o dia mundial mundial de combate ao vírus da AIDS nesse 1º de dezembro a gente comemora essa data o vírus HIV AIDS ainda é um tabu para muitas pessoas muitas vezes pela falta de conhecimento ou de estigmas criados sobre a doença muitas pessoas acabam se descuidando e não levam em conta que é necessário a prevenção confira na reportagem do Emerson William a contaminação pelo vírus da imunodeficiência humana o HIV e pela síndrome da imunodeficiência adquirida a AIDS podem ocorrer na maioria dos casos através da relação sexual desprotegida há outras vias de transmissão como o contato inadequado com o sangue contaminado e a contaminação vertical que ocorre de mãe para filho durante a gestação e amamentação nestes casos o acompanhamento pelo pré-natal deve ser realizado pela gestante sob prescrição de medicamentos retrovirais a forma mais eficaz de proteção contra o vírus é o uso de preservativos durante a relação sexual tanto a camisinha quanto os testes rápidos de HIV sífilis hepatites B e C além dos medicamentos de prevenção e tratamento podem ser acessados através da rede pública de saúde como explica o coordenador do programa de combate STI AIDS Fariudo Oliveira preservativo só não tem no programa STI em todas as unidades de saúde são disponíveis não só o preservativo como o teste rápido também muita vez a população acha que fazer o teste é só lá no programa STI em todas as unidades de saúde pode procurar quem estiver assistindo pode em qualquer unidade que eles têm disponível eu quero realizar e vai ser feito e sobre o tratamento aí é dentro dentro do programa tem o SAI que é assistencialismo é o tratamento ao paciente que a partir do momento realizou o teste confirmou ele já sai imediatamente com consulta marcada hoje nós temos se encontra com três médicos infectologistas e um médico ginecologista para fazer o atendimento ao sexo feminino e ao sexo masculino muitos mitos em torno da doença ainda são difundidos de maneira errônea quem é soropositivo e faz o tratamento pode ter uma vida sexual ativa em muitos casos a pessoa que faz o tratamento de maneira correta pode se tornar indetectável e consequentemente não transmitir a doença a relação sexual desprotegida com uma pessoa diagnosticada com HIV e AIDS não transmite o vírus o uso do preservativo durante o sexo oral é recomendado apesar de as chances de transmissão ainda serem mínimas o beijo não é um dos fatores de transmissão do HIV como explica o coordenador mitos a gente tem toda hora mas isso a saliva não transmite HIV por isso que a gente fala HIV transmite mas 90% é a relação sexual com o avanço da ciência atualmente podem ser encontradas formas alternativas de prevenção como o uso da profilaxia pré-exposição a PrEP que é indicada a pessoas que se expõem frequentemente ao vírus e não costumam fazer o uso do preservativo nas relações sexuais o medicamento é distribuído exclusivamente pelo programa de combate a ICT AIDS e pode ser adquirido de forma gratuita a profilaxia pós-exposição a PrEP é recomendada após o ato sexual desprotegido como orienta o enfermeiro Jacé dos Santos pessoa que ela não tem várias exposições ou ela tem o hábito de fazer a testagem regularmente ela de usar preservativo e mais acontecer numa eventual exposição ela pode usar a PrEP que é a profilaxia pós-exposição um HIV como funciona a PrEP ela vai procurar o programa em dias de semana de segunda a sexta ela pode procurar o programa ela vai fazer a testagem e tomar o medicamento por 28 dias e se for final de semana feriado prolongado pode procurar o UPA o UPA ele vai fazer a testagem e vai disponibilizar o medicamento fracionado o antirretroviral fracionado vamos supor que foi numa sexta-feira à noite a exposição vai disponibilizar para sexta-noite sábado domingo às vezes disponibilizar para segunda para a pessoa procurar o programa e pegar o medicamento para os 28 dias a PrEP deve ser tomada em um período de até 72 horas após a exposição mas o recomendado é que a pessoa busque o medicamento no período de até 24 horas quem busca fazer o teste de detecção do HIV em casa consegue encontrar os autotestes disponíveis no programa o procedimento consiste na detecção através da saliva e o resultado sai até em uma hora podendo ser feito de forma autônoma 1º de dezembro é o dia mundial de combate a AIDS e o HIV apesar do esforço anual do programa IST AIDS aqui em Três Lagoas na prevenção contra a doença o número de contaminações ainda é elevado só neste ano de 2023 97 casos positivos foram registrados sendo a maioria no público masculino com 72 A faixa etária de maior contaminação se concentra entre 20 e 34 anos 24 mulheres foram infectadas pela doença neste ano o número total em ambos os sexos já ultrapassa o do ano de 2022 quando foram registrados 95 casos mas ainda pode ser maior porque muitas pessoas não fazem a testagem da doença em 2023 o programa contabilizou 10.236 testes realizados de acordo com o Gessé é necessário buscar o conhecimento sobre as ações preventivas contra o vírus nós temos ações nós temos ações para prevenir o HIV nós conseguimos evitar o HIV todas as ações que eu falei elas são 100% eficazes se associadas a uma outra se com o uso do camisinha caso a casa rompa a camisinha você usa a PEP é 100% eficaz se você fazer a testagem junto com a PEP se você fizer a testagem junto com a PREP se você tratar as outras ESTs então todas as ações combinadas umas com as outras elas são 100% eficazes para evitar a infecção pelo HIV gente cuide-se previne-se é de graça o preservativo tanto para os homens quanto para as mulheres tanto para os homens quanto para as mulheres rápido intervalo eu volto já com mais TVC agora desta sexta-feira 1º de dezembro de 2023 o SESC tem a educação que te conduz para o futuro e sabe por quê? porque aqui a tecnologia é nossa aliada porque nós somos bilingües e certificados pelo Cambridges porque nossa estrutura é completa e tudo isso contando com material didático já incluso na nossa mensalidade SESC o futuro já está pronto para mim João não assiste a nenhum telejornal não lê notícias em portais de jornalismo rádio só se for para ouvir música tudo o que ele sabe são as pessoas que lhe contam quem não busca informação nos veículos de jornalismo profissional corre o risco de ficar isolado o perigo da desinformação é um dos temas do primeiro fórum Mídia Com dia 24 de novembro às 19 horas no centro de convenções Rubens Gil de Camila participe realização associação das emissoras de rádio e televisão de Mato Grosso do Sul apoio governo de Mato Grosso do Sul Assembleia Legislativa Tribunal de Contas do Estado Ministério Público Estadual e Sebrae está precisando de tintas de qualidade e preço baixo corre pro mundo das tintas agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região aqui você encontra marcas como Souvenir Coral e Luxe Color com os melhores preços e excelentes condições de pagamento traga seu orçamento aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato esquina com Orestes Prata Tibere no centro e na Rosário Congro 2543 no Jardim Primaveril telefone 3522 0498 Mundo das Tintas o nome forte em tintas vem para Black Friday Lojas G todos os departamentos com até 50% de desconto conjunto 10 potes de R$19,99 por R$9,99 caixa organizadora 50 litros por R$34,99 espelho 51 por 111 centímetros com moldura de R$159,99 por R$79,99 na Black Friday nas lojas G você encontra ofertas de verdade e ainda parcelem até 12 vezes sem nada de juros nos cartões mas e aí o que vocês me contaram? ah, vocês viram a notícia sobre o aquecimento global? pesquisadores disseram que 2023 deve ser o ano mais quente dos últimos 125 mil anos é por isso que a gente precisa de fonte de energia renovável fora do que é notícia quem não busca informação nos veículos de jornalismo profissional fica sem argumentos o perigo da desinformação é um dos temas do primeiro fórum Mídia Com dia 24 de novembro às 19h no centro de convenções Rubens Gil de Camilo participe realização associação das emissoras de rádio e televisão de Mato Grosso do Sul apoio governo de Mato Grosso do Sul Assembleia Legislativa Tribunal de Contas do Estado Ministério Público Estadual e SEBRAE quem ama cuida por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você pomada nistatina mais óxido de zinco por doze e noventa e nove fraldas Personari Baby com doze unidades somente sessenta e um e noventa todos os tamanhos Nesto Nutri oitocentos gramas por quarenta e cinco e noventa lenço umedecido Mili Love Care por nove e noventa e nove peça já seu cartão Sete Farma e tem até quarenta e cinco dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma sinônimo de economia e qualidade Neste fim de semana e no dia 14 de dezembro a companhia Peripécias que faz parte do curso de teatro do Departamento de Cultura estará com duas peças em cartaz e com entrada gratuita quem tem os detalhes Emerson William A diretoria de Cultura está promovendo uma série de espetáculos para este fim de ano aqui no município de Três Lagoas Sobre este assunto eu vou conversar com o professor de teatro Lucas Spirandelli que está com duas peças aí para as próximas semanas certo Lucas? Vamos primeiro falar então sobre a peça desse dia 3 que é a tragédia dos mal falados Fala pra gente sobre o contexto da peça a classificação indicativa como foi a preparação também para chegar até o resultado final A tragédia dos mal falados é um espetáculo de uma hora e vinte com classificação 12 anos nós temos 11 atores no elenco todos eles alunos aqui do departamento do núcleo de teatro e se trata de uma peça que trata sobre o ambiente de trabalho nós vamos de alguma forma satirizar todos os ambientes de trabalho aquelas figuras que são cômicas aquelas figuras que a gente encontra em todos os espaços então a gente de alguma forma leve a gente vai trazer uma crítica para as situações que acontecem dentro do ambiente de trabalho de maneira sátira é uma trágica comédia nós infelizmente já estamos com os ingressos esgotados para esse domingo no dia 3 ainda bem mas quem sabe não há possibilidade de a gente fazer uma nova sessão no começo de janeiro ou fevereiro E vocês estão com outra peça Infanto Juvenil também que é a Tudigual para o dia 14 de dezembro fala um pouquinho sobre essa peça também Isso dia 14 aqui no mesmo local nós temos o Tudigual uma fábula sobre ser diferente essa diferente da outra peça é uma peça infantil esse espetáculo abraça a diferença a potência que a gente encontra na diferença principalmente para ensinar para as crianças que elas podem ser o que elas quiserem ser é uma peça mais imaginativa mais livre se trata de uma família de camundongos que vivem em uma biblioteca e eles têm muita coisa para ensinar para a criançada Certo então a Tudigual vai ser também aqui no Galpão da Nobre fala para a gente o dia o horário certinho e como que faz para conseguir os ingressos isso é super importante a gente vai realizar essa peça no dia 14 também às 19 horas e os convites eles devem ser retirados aqui no departamento de cultura pode ser comigo mesmo ou com o Wagner que trabalha junto com a gente para ambas as peças a entrada é gratuita as duas são gratuitas a peça infantil a gente tem a expectativa de 150 pessoas e o adulto a gente já fechou com 250 pessoas Certo então quem quer assistir a peça precisa correr o quanto antes para não esgotar também a Tudigual no caso Exatamente corram retirar seus convites porque é muito rápido a gente liberou essa semana e nós já estamos mais ou menos com metade lotada Certo muito obrigado pelas informações Lucas então fica aí quem está procurando assistir uma peça de teatro para as próximas semanas aqui em Três Lagoas infelizmente a tragédia dos mal-falados já está com os ingressos já esgotados mas tem aí a Tudigual uma peça infanto-juvenil então corra venha buscar os ingressos o quanto antes para garantir a entrada na peça eu volto com vocês aos estúdios Obrigado Emerson uma oportunidade uma dica na verdade de cultura a expectativa média da vida de um brasileiro aumentou em 2022 chegou a 75 anos de acordo com dados divulgados nessa semana pelo IBGE em 2021 a expectativa era de 72 anos e em Três Lagoas os idosos comprovam isso a reportagem é da Ana Cristina seu severiano Manuel da Silva é um exemplo de que os brasileiros estão vivendo mais e com saúde ele tem 93 anos esbanja saúde disposição e mora no Jardim Glória em Três Lagoas há 30 anos o idoso vende picolé nas ruas da cidade ele mora em Três Lagoas há 40 anos seu severiano fala que já passou dos 100 mas no documento consta que ele nasceu em 1930 nos documentos não tem que eu dar a idade errada para tirar os documentos seu severiano veio da Bahia para Mato Grosso em busca de trabalho eu estava na Serra estava em um hotel sem troco na Bahia para lá de Conquista numa cidade chamada Conquista na Bahia aí passou um homem lá para pegar gente para sair para Mato Grosso eu disse quando você voltar me pega que eu vou com você aí ele foi na Bahia andou para lá pegou gente uns 15 dias ele voltou quando voltou eu já estava no jeito aí montei no caminhão e no Pau de Alara e viemos viemos para cá zoando passando por o mato por todo o canto até quando nós cheguemos quando nós cheguemos fui para uma fazenda de um velho chamada de Antônio Chodoro para cá de Trilagô não para cá do Ataragóia é o Ataragóia aí fiquei lá um bocado de tempo de lá que eu vim para cá apesar de ter obtido a carteira de trabalho seu severiano nunca trabalhou registrado o que impossibilitou de receber aposentadoria e não resistei aí tirei essa carteira lá em São Paulo por empresa eu trabalhava de empresa com pinhão nada com gente fazia cerca fazia tudo trabalhar com gente eu trabalhava com pinhão eu digo eu vou vou embora eu vou morar na cidade porque lá eu dou um jeito de aposentar e não aposentei aí o senhor não conseguiu aposentar? não não consegui apesar de tantos anos de trabalho seu severiano não é aposentado ele recebe o benefício de prestação continuada previsto na lei orgânica da assistência social BPC Loas no valor de um salário mínimo e quando mudou para a cidade começou a vender picolé após 30 anos e mesmo recebendo o benefício de um salário mínimo seu severiano continua vendendo picolé pelas ruas de Três Lagoas ele mora com a dona Corina da Silva de 78 anos com quem foi casado há mais de 50 anos juntos tiveram 14 filhos destes 8 estão vivos tem netos bisnetos e tataranetos há alguns anos eles decidiram se separar mas continuam morando na mesma casa cada um com seu espaço mais um cuidando do outro seu severiano conta que vender picolé além de render uma grana extra faz bem para a mente vender picolé é bom sabe por quê? porque a gente fica velho mora sozinha assim não tem que conversar não sei e a gente que vem de picolé a gente conversa com uma pessoa conversa com outra saindo o dia todinho quando chega em casa distrai distrai a cabeça né aí é bom por causa disso que a gente conversa com muita gente na rua conversa com uma pessoa aqui ou tá com lá ou tá com lá e distrai a cabeça e ainda ganham dinheiro é e ganham dinheiro nos últimos dias seu severiano ficou impossibilitado de vender picolé ele foi roubado dentro da própria casa entrou um cara aqui me machucou aqui pra me roubar aí me machucou fiquei muito eu tô meio machucado mas já tô ficando bom já quando eu sarar de tudo eu vou vender picolé é porque vender picolé a gente eu distrai a gente vende picolé anda o dia todo conversa com uma pessoa conversa com outro a gente distrai vende picolé e distrai conversa com o povo né porque a gente vai ficar só quieto sem conversar com ninguém é ruim demais não é? é um passatempo é e com essa idade seu severiano continua vendendo picolé e saúde também e ele deixa um recado pra essa juventude que não aproveita as oportunidades que tem a gente fala as coisas mas aí não tem eu eu as vejo eu vejo aí chega mulherzinha nova aí pedindo comida novinha eu digo menina você vive nessa vida na droga pedindo comida você arruma um um rapazinho vai morar vai viver sua vida para com isso mas ninguém para não tem jeito que aproveitar as oportunidades porque depois que entrar acabou aí não sai mais tem que estudar né e de pra trás ninguém estudava menina ninguém era paga as escolas era tudo pago não tinha hospital de graça não tinha escola de graça não tinha nada de graça gente era tudo pago eu não tô saquei de povo mais velho criou tudo bom porque os pais não podiam estudar e hoje tem tudo o pessoal não aproveita hoje tem tudo o povo não aproveita hoje tem tudo de graça tem tudo o cara não estuda porque não quer mas ir para trás não quer sabe as palavras sabe as palavras saúde para o senhor muita saúde rápido intervalo eu volto já na verdade eu já volto com o Dog in Box ao adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate ei, você conhece o MSCAP? o MSCAP é regional por isso o mais fácil de ganhar e você conhece os ganhadores o MSCAP é o único que você compra no seu bairro e ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande esse você conhece esse você confia nesse domingo tem no primeiro e segundo sorteio os 10 mil em cada no terceiro uma moto Honda no Supergiro 30 prêmios de mil reais e no quarto sorteio uma nova Montana MSCAP ajude e concorra mas e aí o que vocês me contam? vocês viram a notícia sobre o aquecimento global? pesquisadores disseram que 2023 deve ser o ano mais quente dos últimos 125 mil anos é por isso que a gente precisa de fonte de energia renovável fora do que a notícia quem não busca informação nos veículos de jornalismo profissional fica sem argumentos o perigo da desinformação é um dos temas do primeiro fórum Mídia Com dia 24 de novembro às 19 horas no centro de convenções Rubens Gil de Camilo participe Realização Associação das Emissoras de Rádio e Televisão de Mato Grosso do Sul Apoio Governo de Mato Grosso do Sul Assembleia Legislativa Tribunal de Contas do Estado Ministério Público Estadual e SEBRAE Maior competição entre bares e restaurantes do MS está de volta o Festival Bar em Bar experimente novos pratos e bebidas criadas para o Bar em Bar o evento é organizado pela Abrazel e acontecerá de 26 de outubro a 26 de novembro seja o jurado dessa grande competição vá até os bares e restaurantes participantes e saboreie pratos incríveis vote no seu favorito no site barembarms.com.br Apoio MS GAS EASEMBAR Realização Abrazel Participe já! O SESC tem a educação que te conduz para o futuro e sabe por quê? Porque aqui a tecnologia é nossa aliada Porque nós somos bilingües e certificados pelo Cambridge Porque nossa estrutura é completa E tudo isso contando com material didático já incluso na nossa mensalidade Sesc O futuro já está pronto para mim Está na hora do sexta é o bicho Ofrecimento Dog in Box O seu supermercado animal com frete grátis para três lagoas Hoje é o primeiro dia de dezembro E nós temos um assunto muito importante para tratar aqui no sexta ao bicho A conscientização contra o abandono de animais Dezembro verde é o mês da luta contra o abandono de animais e conscientização sobre a importância da adoção Quem vê estes animaizinhos não resiste Amolece o coração E mais importante do que achar bonitinho é ter a iniciativa de levar um desses animaizinhos abandonados para casa E nosso parceiro a Dog in Box é solidário a esta luta Produtos destinados para a ONG Mapã tem 20% de desconto Ou seja se você quiser fazer a sua doação basta comprar nas lojas Dog in Box e sinalizar que é para a Mapã Para se ter uma ideia hoje a Mapã abriga mais de 100 animais que estão à espera de um lar A maioria dos cães que estão para adoção já são adultos ou idosos o que dificulta ainda mais pois os possíveis tutores na hora de escolher um cachorro para adotar na maioria das vezes optam por filhotes Mas a Mapã é somente uma das milhares de ONGs que precisam de ajuda em todo o estado Se você estiver assistindo em Campo Grande em Dourados ou em Três Lagoas busque ajudar as ONGs da sua cidade eu tenho certeza que você fará um animalzinho mais feliz Dog Inbox Fat Center compre pelo site e ganhe 10% de desconto e frete grátis para Três Lagoas A EnerSol agora é Ener3 Três Lagoas você já conhece né amigo é um sol para cada um então vamos aproveitar a energia solar o sol está brilhando lá fora trazendo economia para você economia para sua empresa economia para sua família e aqui na Ener3 a gente encontra tudo é isso João? É isso aí Fernando EnerSol agora Ener3 soluções VEG completa para o seu empreendimento soluções em mobilidade elétrica soluções em tomadas inteligentes bombeamento solar inversor solar e automação residencial vem para a Ener3 tem tudo tem tudo tem tudo no Ener3 só falta você abraça a Ener3 Rua Generoso Siqueira 438 centro de Três Lagoas equipe técnica e qualificada para atender todos os seus projetos em engenharia elétrica Ener3 Sua confiança é a nossa energia Olá pessoal hoje o TVC Shopping está aqui no Gingim culinária asiática aqui no shopping de Três Lagoas vamos conferir o que você encontra de mais delicioso por aqui? Bora! No Gingim você encontra uma variedade de comidas asiáticas tem sushi temaki sashimi e pratos quentes como yakisoba soba e muito mais e além do self-service você pode pedir os deliciosos poucos com opções de salmão e shimeji tem também camarão ceviches e até vegetarianos o Gingim culinária asiática fica aqui no shopping Três Lagoas e atende também delivery pelo aplicativo a pedidos e iFood venha saborear o melhor da culinária asiática aqui no Gingim O TVC Shopping tá aqui na Pé Legal na Pé Legal você encontra tudo de especial bora conhecer? Calçados pra toda a família do bebê ao vovô a vovó você encontra aqui na Pé Legal Calçados você encontra uma variedade incrível tem até calçado pro cowboy aqui Renata calçados pra toda a família atende momento bom e preço especial é isso? Exatamente as melhores formas de pagamento você encontra aqui na Pé Legal dividimos até em 10 vezes sem juros no cartão de crédito ou em 5 no crediário da loja o endereço da Pé Legal rua João Carrato 165 aqui no centro de Três Lagoas bora pra Pé Legal sabe o que você merece hoje? um croissant aqui do Croa Sonho hoje o TVC Shopping está por aqui as melhores opções em croissant gourmet doces e salgados do tamanho P ao G croissant assim você nunca viu igual tem croissant com recheios clássicos especiais e premium e aí você vai ficar só olhando a Croa Sonho fica aqui no Shopping Três Lagoas eu agora vou saborear as minhas escolhas muito obrigado pela companhia um ótimo final de semana a gente vê na segunda-feira beijo fique com Deus apoio loja G a gigante do seu lar MSCAP acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD mundo das tintas o nome forte em tintas setfarma sinônimo de economia e qualidade SESC educação que conduz para o futuro o BBC agora